Gra-va-do! Gra-va-do! Corta! Se você está cansado de tanto corpo mole, vem aí o Segundo Propaganda. É hora de ficar por dentro do trabalho em agência publicitária, sobre a visão de quem já esteve no seu lugar. Segundo Propaganda. Realização, sétimo período de publicidade e propaganda. Dia 9 de março, a partir das 8 horas, no auditório da Fafique, o Erne.